Fala aí manos, beleza? Esse vídeo aqui é só para avisar vocês que neste exato momento estou ao vivo no UbiTV Sim, o link está aí no topo da descrição, estarei jogando e trocando ideia com o pessoal da Ubisoft De jogar Rainbow Six Siege, porque eu estou viciado nesse bagulho, então vai ser muito louco Vamos aproveitar o beta que ele já está acabando, infelizmente, a gente vai ter que esperar o lançamento do jogo Mas eu estou então no UbiTV, joga com a galera da Ubisoft, o link está aí no topo da descrição E eu quero ver a Patifaria representando no chat, irmãos, sabe como vocês são zica pra caralho, tá ligado? Vocês não vão me deixar na mão lá, não vão fazer feio e substituir a minha live de hoje A partir de amanhã, acredito que as lives voltem, viu? Desculpem, a semana foi realmente bem corrida Se vocês puderam ver como é que foi, mas enfim, estou te esperando lá, irmãos, não perde tempo não UbiTV, estou jogando Rainbow Six Siege, decide agora, link no topo da descrição Um beijo, fui!